Agora com vocês, Almir Gampra, a marca. E aqui na Rama, boa noite a todo mundo apaixonado por essa festa maior. Obrigado você no seu camarote. Obrigado você na sua arquibancada. Galera, mais uma vez, em volta da arena, satisfação muito grande. Vamos estragar, aqui hoje, a final do PGP Supercamp. Uma caminhonete zero quilômetro. Você aí de casa nos assistindo pela CR, em volta de Vitor, muito obrigado. Parabéns ao BGB. Parabéns Juninho. Parabéns Juninho Pérez. Parabéns mais uma vez. Toda a equipe Juninho Gutierrez. Parabéns Emílio Murumat. Parabéns André Marcelo Baraldi. Essa equipe arrojada na junção Prefeito Camachinho. A partir de agora, a final de uma caminhonete seto quilômetro do PGP Supercamp, em Pirarema. Aí lançou a boiada. José Alberto de Castro. Ele é de São Jorge do Patrocínio no Paraná. O torrepo bem nega, torre da Vilelas BX. Décimo colocado no ranking. Em porteira pra ele. Já ganham importantes rodeios no Brasil. Portão da Bequiza pra ele. Lançando a boiada. Começou a final, lançou. Lombo repicou quando não entrou na ponta. Puxou tudo embora. Pouca ideia da Vilelas BX é com vocês lá com a noite. O arroz do vale, é o que você falou. Puxou na mão. Mas não foi na mão do calvão, é na mão do touro. As patas na frente a gente chama de mão. Eu achei que ia ser dez paradas. Ele até que achou o touro. Mas nesse momento agora, olha como que ele vai puxar ele ali na mão direita. Como é que estica o braço dele. Olha que lambada que deu. Fim de uma vaca pulador. Na grande final. Campeão de Indagatuba, Santo Inácio, Chapadão do Sul. Lançóis Paulista, Inocência, Santa Mercedes e também Silvira. Copelo Morta, a porteira dele. Vamos lançando o tomo do agente que a gente gosta. Cagou! 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 Bandeira amarela do Silvorei Carvalho. Sinal de alguma irregularidade. Cacique entra rodando com José Vicente. Aí ele começa a rodar para o lado direito. Na saída do brete, o touro bate já com José Vicente. E devido ao desempenho do touro, ele vai ser avaliado e vai ter direito a um novo touro. Ou optar em ficar com a nota ou um novo touro. A nota vem chegando no sistema de imagens. Se optar por um novo touro, é o lendário da companhia Big Boon. O oitavo do banque, vai o macabonete, exame o quilômetro, no jeito da boiada. Final do BGM Super Cup, time da série de campeões. Tudo pronto para ele, vai lançando a boiada. O tempo do relógio, 35 minutos, o tempo passa no meio brasileiro. No jeito para ele, lançou. Quatro em polar. Sem querer ser advogado do diabo, né? Mas o quadro em polar bateu muito dentro do breto. Também porque ele já sai torto, puxando para a direita, achando que ele ia para a direita. Mas esse touro é muito energético. Ele tem muita frente e traseira. Você está vendo que ele gira no ar. Olha ele buscando socorro com as durango ali, ó. Ele chega a tirar, arrancou corda, arrancou tudo. Quadri-polar. Genética de um lendário touro. Ele está pronto, eu, de mano, Oliveira, no voz de Serigina, na bandoleta, do jeito para ele. E a bonita de Serigina vai no chapa quente, todo do netinho, de Itacoaritico e do Cássio. Sétimo colocado no ranking do BGM Super Cup. Valeu, a caminhonete. Alô, prefeito Camachinho. Parabéns, mais uma vez. Festa bonita, estrutura, todo mundo coberto por aqui. Jugarau. Abraço, meu amigo e companheiro. O vice-prefeito também, arrojado, o homem dos miura louco aqui no Ibirareba. Em Portão Pé, vamos no Sacre Moura. Ele é o maninho, o pediu, o autorizou, o chapa quente. E mandou todo fechado. Ligiano banho, mandando um legal braço. Tomo duro do netinho, de Itacoaritico e do Cássio. É uma briga da nave, uma vontade de parar o touro chapa quente do netinho do Cássio, lá de Itacoaritica. Com muita velocidade no giro para o lado direito. Olha o braço do maninhão, leva na frente do rosto. Coloca a força, puxando ele para trás. Completa os oito segundos, como diz o Almeida, em cima da pinta. E vem, nota aí. Central Máquinas, é concesora aqui. Comigo de um lingo de eggs, sexto colocado no ranking. Vale uma caminhonete, zero quilômetro hoje. Do BGP Supercamp, tira e na série de campeões. Vai lançar uma boiada, tá em cima da pinta. Deixa tocar! Deixa tocar! Santa Antônio no pau lascado. Ainda bem que a gente tem um replay Pra ver a agilidade desse touro E o Zeca saiu pra parar nele Olha como ele já sai com o corpo à esquerda Que ele achou que ele ia voltar ali no pé do trinquedo E ele volta, pulando pra trás igual o caranguejo Mas fazendo ele sentar no bolso da calça Ali não tem jeito Olha como ele festeja Ainda quase pega o Zeca ali O Zeca, ele tava possuído hoje, hein, irmão? Parabéns Decebendo Quinto colocado no time da CRP No BGB, supercampeão Vai uma caminhonete zero quilômetro Estamos em Miralema Uma caminhonete zero pro campeão nacional do BGB Abriu o app e não salvou Estirando, puxando, tomando tudo embora A pressão da corda americana E a velocidade do touro mancha Da companhia do Neto Preara O Anderson de Oliveira O Sucuri coloca toda a opinião do mundo Repara que o touro vem pro lado esquerdo Mas vem com muita vontade Ganha no quesito dificuldade A hora que ele precisa da espora dele Olha os pés dele A Roseta escorrega Esse é os bons tratos aos nossos touros de rodeio A Roseta é lisa Não consegue segurar É a pressão do ombro do touro A Roseta é o André Escopal E a Cíntia do Briano Para Todo o pantaneiro do touro do Gustavo Cunha Pra ele quarto colocado no ranking do BGB Supercup Uma caminhonete zero na final Agora É agora a final Sentando Escopal Ajeitando o boi Pantaneiro do Gustavo Cunha Põe uma morda no peito Sinão André Pantaneiro do Gustavo Cunha É verdade Sem educação Escopal Você vai ter que fazer um TBT Um throwback Thursday Porque hoje No sábado Não deu não O touro bateu muito nele Pula uns 8 segundos Com ele dentro Olha que chamada Se for possível Volta de novo Que ele fique em pé Não tem mais aonde esticar Até a marca do ombro dele Que era A Virou X Olha como é que ele estica Todos os movimentos Não tinha como Que torama hein Sem luta O Jampalo O Jampalo vai lutar Essa turma Big boy Esse cara aí É o terceiro do ranking Vemora Tá tudo pronto Uma caminhonete BGB Supercup Mais uma vez Estamos em cima Na pinta No sonho Não é Dá pra você Que tá na sua casa Também nos assistindo É importante pra ele Xampar vomita De Gastão Minigal Tá no jeito A boiata Quem sabe é você A moda Que eu gosto demais A brinda porteira Pediu e motorizou Passa na vida E foi no alto Entrou na mão Fechou o tempo Recava o treino Mandando o legal Aproveitou Previndo o camachinho Esse é o campeonato nacional A CRBGD E olha a qualidade do touro taça Da Big boy A altura que esse touro sobe João Paulo Vitor A nenhum momento da montaria Perde o touro taça Olha a perfeição dele montando em touro Ele escolhe aquele antebraço Na perna direita O braço livre O braço esquerdo Sempre atrás do chapéu Eldorado Company Montaria que ofereço Pro Batatim Vão paraíso Pro seu João Leila Horizonte E pro William Vão paraíso prefeito Lá em Maracai Vem nota aí Olha Um passo a frente O silvio de Oliveira De Pedra Preta Mato Grosso Todo pra ele É todo Todo da companhia Todo da companhia Do Teodoro Todo diamante É todo da companhia Teodoro Agora anunciada Boiada Segundo colocado No ranking Pra ele Obrigado Da Calda Açúcar e Alco Obrigado Cão Da força do campo Obrigado Pequisa Cooper Mota Grupo Albatros Ateros também A realização Mais uma vez Arvite E virar É uma rua Deu festa No apoio Da prefeitura Municipal Prefeito Camachim Vice-prefeito Juvenal Petro Marese Sentou no tolo É uma caminhonete No BGM Super Cup Emporcerá pra ele Mota Pleno Atena Portora Dançou na final De uma caminhonete Ele morou É todo Diamante É pelo duro Do Teodoro Ô gente Olha no painel O terceiro pulo Nós vamos parar a imagem Pra ver que esse homem É de borracha Porque ele tem que buscar o pulo Ele atrasa Então ele é obrigado A levar o corpo lá atrás Pra encontrar a anca Ou ele leva uma E aí vai piorar Ele atrasa mais Nessa ele quase encosta Agora nessa próxima É que Olha só O que é aquilo Ele caiu Mas foi Um herói Ele merece uma salva De palmas ou não Deus me livre Que esse homem É de borracha Ele é da cidade Da cidade de Andrade Nova e do Fábio de Neu Toda a companhia Califórnia Tá com a caminhonete na mão Mas tem que parar Tá com a caminhonete na mão Você já tem uma caminhonete Mas para nesse foi Pra ser o campeão E concluir com saúde Com força Com força Com dedicação Com vitória Com mobilidade Com respeito Com inteligência Com capacidade Junto ao PGB Super Cup Uma caminhonete Zero quilômetro É levado Da Silva Fegueira Vai lançar A goiada agora Ele tá pronto no toro Pra gloriar Com chave de ouro Tem que chegar E parar no boi Na final Copermota A porteira dele Em Pinarama Portão que é a maneira Deixa levar Ele tá pronto Pedir um favo de mel Da Califórnia E levou Mas o milagre É o votão Tua caminhonete É o campeão É o campeão É o campeão Desabarrou Pula fora Pode gritar pra ele Em Pinarama O vosso É o campeão É o campeão É o super campeão É o 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 campeão Esse é o Enevaldo Ferreira Esse é o calvão De mais de 5 milhões E meio de reais 41 anos de snack E vai montar Na caminhonete Ele mereceu Ele mereceu Ele ganhou 6 etapas Ele classificou Em quase todas as etapas E ele fez questão De ligar o modo ACR Das 84 etapas Eu acho que não teve duas Que alguém ganhou Terceiro de um touro E ele não ia ser diferente Não ia montar na caminhonete Sem vencer os 8 segundos Daí o grande campeão Melhor de tudo Melhor de tudo O que a gente fez O que é o campeão É o reconhecimento Dos amigos Dos grandes campeões Que eu falei agora há pouco Tem que participar Olha isso Tem que participar Tem que valorizar Tem que mostrar Por que você ganhou Na caminhonete Não é só Montar no touro ali Talvez E fazer assim A caminhonete Já é guia nela Pula fora E vai tudo embora Aí ó O melhor presente Da tua vida Tá aí ó Ó o meu Deusinho Ó o meu Deusinho Ó Ó o capataz Ó o capataz Chega firme E Demol A gente sempre fala Você sabe que eu sou um fã Incondicional seu Vamos afastar um pouquinho Pra câmera Pegar você que tá em casa Então Sou um fã Incondicional teu Só que no momento Da narração Eu tenho que jogar Ou pro touro Ou pro pião O negócio meu Aqui dentro É assim Ou é boibão Ou é pião bão E eu vou em cima Do que destaca Pra valorizar Quem te dá o prêmio Quem te dá o prêmio É o touro O touro te dá o prêmio Quem te dá o prêmio Os caras que compram Boa e caro Paga caro em boi Traz no rodeio Talvez é pouco valorizado Tá faltando isso No rodeio Valorizar os profissionais BGB Os caras arrancou do bolso Comprou a caminhonete Zero E trouxe pro prêmio Resgatou uma coisa Que fazia anos Que eu não vi Eu não vou ter o Brasil Então Não é ligar só Porque cada um Vai embora no bolso É pensar no conjunto Você quando Se juntou ao BGB Nem idealizou Talvez De falar assim É Você é o campeão Na tua Na tua cabeça Talvez No seu raciocínio Você falou assim Eu vou lutar até o fim Mas não idealizou Seu campeão E Deus Te abençoa mais uma vez Com uma vitória Com uma vitória Você que já ganhou Todos os rodeios No Brasil Todos E vários deles Bi Trigampeão Foi nos Estados Unidos Mostrou Que era Mas vem pra cá Pra tua terra Para o Brasil Valorizou nós Valorizou o Brasil E conquista de novo A galera brasileira Com essa vitória De uma cabanete O microfone é seu Obrigado Parabéns Amigo Eu confesso que naquela hora Que eu fui montar ali Eu O meu emocional Tava muito Falando mais alto Mas na hora que eu fui Subindo aquele boi Que os meus amigos Falaram ali Garra Zóim Vai Zóim Para nesse boi Então assim São meus amigos Que lutam comigo Todos os dias É claro Que só um pode ganhar O campeonato Só um vai vencer O Edevaldo não é melhor Que nenhum desses peões Que estão ali O Edevaldo não é O melhor peão Eu tenho uma família Eu tenho uma base Eu tenho amigos Eu tenho um conjunto Que é o ACRBGB Supercampe hoje E nós vamos lutar Até a última A minha última E as nossas últimas forças Quando eu falo minha Junto com o time De campeões da CRBGB Para a gente valorizar O que a gente tem no Brasil Muita gente fala O rodente dos Estados Unidos É bom Lá tem todo bom Não Aqui tem todo bom também O que a gente precisa fazer É valorizar peões Valorizar todos Que você vê O show de montarias aí Os melhores peões do Brasil Dentro dessa arena E as melhores boiadas também É isso que a gente vai seguir Fazendo durante todo o campeonato Eu estou feliz Mais um título na minha carreira Vai ser muito importante Mais um título brasileiro Eu estou muito feliz Gostaria de agradecer A todos os nossos patrocinadores Os parceiros Agradecer o prefeito Por receber a nossa etapa final Obrigado pela minha família Que sempre está do meu lado Obrigado aqueles amigos Que lá atrás sonharam Em fazer um time de campeões da ACR e hoje se tornou essa potência. A gente vai seguir trabalhando, vai seguir lutando e como já anunciaram aí o ano que vem, mais uma camionete. Tem mais surpresas, mas a gente só pode anunciar depois que tiver tudo concretizado. Mas vai ser mais um show, mais uma temporada grandiosa e gigantesca de rodeios pelo Brasil. Por onde o time de campeões da ACR passar, eu não sei se eu vou conseguir manter esse mesmo ritmo, se eu vou conseguir vencer outra vez, porque não sou eu, o milhão é Deus, que me capacita. E você vê tantos peões bons, tanto boi duro, eu consegui chegar aqui e ganhar esse título, ganhar esse campeonato, então assim, o Edevaldo só não consegue nada, se não for com a ajuda dos amigos e a ajuda de Deus, que me abençoa sempre. Valeu, Edevaldo! Uma salva de palmas ao super campeão! E a vez! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto